Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou, e vós, quem dizês que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensinar-nos dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de três dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro dizendo, Vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse, Se alguém me quer seguir, renuncia a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da Salvação Palavra da Salvação Palavra da Salvação